O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, em 2020, vai para a oposição democrática na Bielorrússia. O anúncio foi feito quinta-feira pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, em sessão plenária. Nas ruas, desde agosto, depois de eleições presidenciais fraudulentas, a oposição bielorrussa é conhecida sobretudo pelos rostos de três mulheres perseguidas pelo regime. Uma delas é Svetlana Tikhanovskaya, que recentemente deu o seu testemunho aos eurodeputados sobre a repressão levada a cá pelo regime de Alexander Lukashenko e que já agradeceu o galardão. Estou muito contente por nos terem dado este prémio, que não é apenas atribuído a mim, mas ao povo bielorrusso, porque agora somos um organismo único que luta contra o regime. Um eurodeputado e ex-primeiro-ministro da Lituânia, país vizinho da Bielorrússia, realçou a importância geopolítica da decisão. É um sinal não apenas para Lukashenko, mas também para o presidente Vladimir Putin em Moscovo, que continua a apoiar Lukashenko. E acho que isso é um grande erro dos políticos em Moscovo. A União Europeia não reconheceu o resultado das eleições e aprovou um pacote de sanções contra o regime, incluindo o presidente Lukashenko. O prémio Sakharov, no valor de 50 mil euros, deverá ser entregue numa cerimónia em dezembro. Obrigado.